Meu pai faleceu no momento, estava tendo um escândalo da igreja Renascer. E eu estava na Renascer. Escândalo do apóstolo levar dinheiro dentro da Bíblia. Eu já estava insatisfeito com algumas coisas, eu via que meu pai tinha falecido. Eu me revoltei muito, cara. Fiquei muito revoltado. Foi o que eu falo que eu lutei com Deus. Lutei com Deus. Eu fui para um lugar que não tinha casa perto. Lá onde eu moro em Petrópolis tem muita mata, né? Aí tinha o que a gente chama de monte, né? Subi e fui lá em cima. E aí lá eu xinguei Deus de tudo quanto era nome. Eu botei, botei para fora muita coisa. E eu senti que foi como se Deus falasse assim. Cara, isso mesmo, cara. Fala o que você está pensando. Porque você não pode esconder as coisas de Deus. É, não tem como, né? Você pode falar, ah, Deus, me ajuda então a passar por isso. Perdi meu pai. Não, você está puto. Você fala mesmo, é isso mesmo. Você imagina você ter um filho, né? Aí o teu filho está chateado contigo e não fala o que é. Né? Mesmo você sabendo o que é. Você quer ouvir dele. Você não quer que ele minta para você. Você não quer que ele vire para você e fale, ah, não, pai, tudo bem. Você vai falar, pô, cara, você sabe que não é isso. Você sabe que ele está chateado com alguma coisa. Então eu fui sincero. O meu momento mais sincero da minha vida foi ali. E aí passei um tempo muito... Que eu fui flertar com o ateísmo, né? Que eu fui, ah, não, não existe nada, não, não sei o que, não, 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 não. E aí foram acontecendo coisas na minha vida. Que te puxaram de volta. Que me puxaram. Aconteceu vezes de eu estar subindo a Serra de Petrópolis dirigindo. E eu já estava disposto a parar com o personagem, parar com tudo e tudo mudar. A situação mudada, da água para o vinho e tal. E eu falei, pô, você não quer que eu pare, Deus? O que você quer? Você está maluco? Você é louco. O que você está fazendo comigo, cara? Você está me forçando a continuar o negócio, né? Que eu não queria e tal. Mas assim, eu aprendi que Deus usa as coisas loucas desse mundo, né, cara? E aquele estereótipo que eu via do pastor, aquele linguajar, aquilo tudo para mim não significa mais nada. Nada. Eu prefiro estar com uma pessoa que é uma pessoa sincera do que alguém que está vestindo uma capa de santidade. Porque é muito fácil, cara. Se você veste uma capa, ah, sou santão, e começa a falar com os linguajares, usa uns retetel, um negócio, você convence todo mundo. Isso para mim já passou. Isso me incomodava um pouco na época que eu ia da igreja, que não se aceitava brincadeira assim de, pô, vai morrer assim. Não, não fala em morrer. A palavra tem poder. Não sei o que, a palavra tem poder. Aí eu falava, você acha que Deus é estúpido, é burro? Ele não entende quando você está brincando e quando o irmão ou irmã fala, eu quero o melhor para você, mas no fundo ela está querendo, eu quero que ele se dane. Você acha que ele não sabe quando você da boca para fora está desejando uma coisa, está no seu coração, você está desejando outra? Claro que ele sabe. Claro que ele sabe.